GKS10, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Por onde tu andas que não vem mais me ver, no mesmo lugar espero por você, eu te acompanho onde quer que vá. Se bate a saudade vem me procurar, vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te chamar de papaizinho quando você precisar. Vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te chamar de papaizinho quando você precisar. Por onde tu andas que não vem mais me ver, no mesmo lugar espero por você. Eu te acompanho onde quer que vá, se bate a saudade vem me procurar. Eu te acompanho onde quer que vá, se bate a saudade vem me procurar, vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te chamar de papaizinho quando você precisar. Olha meu padrão, pica o som, pica pau-declas, reposta de bebida 010, tamo junto. Seguiram farra, estilizado no piseiro, dá pra tocar no paredão. A moda agora tá pegando, todo mundo tá dançando. É uma alegria, é uma alegria, é uma alegria sem fim. A moda agora tá pegando, todo mundo tá dançando. É uma alegria, é uma alegria sem fim. É no mexe, mexe, e é no rala e rola, ela sai que espreca, a mulherada gosta. É do mexe, 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 é do rala e rola, ela sai que espreca, a mulherada gosta. Vira pra mim, que eu vou te mostrar, a nova sensação é do maranhão. Vira pra mim, que eu vou te mostrar, a nova sensação e dance até o chão. Agora chão, 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 ch Estilizado no piseiro Olha o patrão DJ Nelson Coves Sucesso! Segura o farra Estilizado no piseiro Olha o patrão Zé Dudécio Depósito de medida Zé Dudécio Bora vir o som E de semana começando e o forró já tá chegando E a galera tá voltando, é pra moer Vamos começar sambado, as falvinhas tá no clima Lougatinha, vou te levar pro apê Tome cerveja, tome caixas, tequila com limão O forró tá tocando, a novia dançando, chama da pressão Paparapara papapá, paparapara papapá As falvinhas tão dançando, tão botando pra rocha Paparapara papapá, paparapara papapá As falvinhas tão dançando, tão botando pra rocha Para o meu padrão DJ Jarvis, o Mix, DJ Hilton Marley Seguiram Farra, o estilizado do Tiseiro, ao vivo Sei que você tem vontade de matar essa saudade aí Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo de alguém descobrir Que me guarda aí No seu coração Se o que separa a gente é um medo Prometo que eu guardo o segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa rega ainda passar Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matará saudade Se der vontade a gente volta Vamos se encontrar sem roupa Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matará saudade Se der vontade a gente volta Sei que você tem vontade de matar essa saudade aí Que sentes por mim Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo de alguém descobrir Que me guarda aí No seu coração Se o que separa a gente é um medo Prometo que eu guardo o segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa rega ainda passar Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matará saudade Se der vontade a gente volta Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matará saudade Se der vontade a gente volta Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matará saudade Se der vontade a gente volta Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matará saudade Se der vontade a gente volta Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Olha meu padrão DJ, Carlson Beats Ao vivo Samiru Farra, estilizado no pincel Ao vivaço Outro sucesso pra tocar no paredão DJ, Rio do Marley Eu vou mostrar pra vocês Como se pega a tarada E se quiser aprender Se ligar na minha pegada Eu vou mostrar pra vocês Como se pega a tarada E se quiser aprender Se ligar na minha pegada É pegando, derrubando, comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Samiru Farra Alvevar Estilizado no pincel Fala DJ, Jarvis o Bipsy É o repertório novo, saqueiro farra Estilizado do Piseiro Rodrigo Impossível perceber que se vai e vai ficar essa dor Pena que me apaixonei por toda essa ilusão Será que o dia que será isso, o dia só pra mim, só pra mim Muitas coisas, o passado, o tempo, se transforma em sofrimento Eu não sei como entender, é o fim do nosso amor O que fazer se tudo em mim é dor, é dor Aonde estás, tu sem mim, eu te peço por favor O que me queira para ti, é só teu meu coração Será que o dia tu serás, o dia só pra mim, só pra mim Aonde estás, o dia só pra mim, só pra mim Impossível perceber que se vai e vai ficar essa dor Pena que me apaixonei por toda essa ilusão Será que o dia que será isso, o dia só pra mim, só pra mim Muitas coisas Muitas coisas, o fato, o tempo, se transforma em sofrimento Eu não sei como entender, é o fim do nosso amor O que fazer se tudo em mim é dor, é dor Aonde estás, tu sem mim, eu te peço por favor Que me queira para ti, é só teu meu coração Será que um dia tu serás, um dia só pra mim, só pra mim Sadir o fã, estilizado do piseiro, ao vivo, é pra tocar no paredão Sadir o fã, estilizado do piseiro, ao vivo, é pra tocar no paredão Fiseiro bom pra você, é limpo em uma pontinha E ligou pra valer, vem pra minha pertinha Só falta só você É limpo em uma pontinha, e ligou pra valer Vem pra minha pertinha, só falta só você É piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você É o Piseiro bom, Piseiro bom, Piseiro bom pra você É o Piseiro bom, Piseiro bom Ô Piseiro no Brasil, seguindo o ferro, estilizado o Piseiro é o vivaço Traga padrão DJ, Jardim, São Mix, repose de vira 110, bora fica o som É o Piseiro bom, Piseiro bom, Piseiro bom pra você É o Piseiro bom, Piseiro bom, Piseiro bom pra você É o Piseiro bom, Piseiro bom, Piseiro bom pra você É o Piseiro bom, Piseiro bom, Piseiro bom pra você É limpinho a pontinha, limpinho pra valer Vem pra minha pertinha, só falta só você É limpinho a pontinha, limpinho pra valer Vem pra minha pertinha, só falta só você É o Piseiro bom, Piseiro bom, Piseiro bom pra você Piseiro bom, Piseiro bom, Piseiro bom pra você Piseiro bom, Piseiro bom, Piseiro bom pra você Piseiro bom, Piseiro bom, o Piseiro do Brasil Para DJ, DJ Anderson Clóvis Piseiro bom, 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 Piseiro Que não ia curar não Me apaixonei pela rapariga Que moe Maria acabou com a minha vida Me apaixonei pela descramada E foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que moe Maria acabou com a minha vida Me apaixonei pela descramada E foi embora e deixou o boleto da criança Me nascei a nossa casa em casa de 60 vezes E hoje ela foi embora, amigo, pense num foguete Só primo de unir a amostra no meu cartão Tem que me avisar o que não ia curar não Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descramada E foi embora e deixou o boleto da criança Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descramada E foi embora e deixou o boleto da criança Isso é repertório novo Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Me largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Me largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Esse é um ditado que eu já ouvi falar É o vivo, sangueiro parra, estilizado do pincel Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Me largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Me largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar Esse é um ditado que eu já ouvi falar O que nasce profundo, o cabo é sentir gritar Isso é repertório novo Seguir o parra, estilizado do piseiro Ao vivo Sucesso com a relembar o passado Seguir o parra, estilizado do piseiro Para dançar forró, menino Eu vou te ensinar a dançar da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Pega na bundinha Pega na bundinha Pega na bundinha Levante o dedinho e vai descer da cinturinha Pega na cintura Pega na cintura Levante o dedinho e vai descer da cintura Então se a noite inteira Você vai gostar Então se a noite inteira não pare de dançar Sinta o clima Sinta o clima de paz e amor Chegue bem perto e sinta o meu calor Aonde eu vou você vai Isso é bom demais Aumenta o som porque baixo não me satisfaz E mergulha na paixão E mergulha na paixão Essa noite eu vou E deixa o som rolar Esse som do amor Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E bota pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E bota pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E bota pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar Tance pra valer Vem dançar Vem dançar Vem comigo Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar A noite inteira Eu vou fazer você sumar É só prestar atenção E abrir o seu coração Com energia Me sumir E sem parar E agora eu vou dizer Você vai aprender Passar bonito Pra todo mundo Vem Bate palminha Faz a ondinha Dá uma voltinha Com as mãozinhas Para o mar Bate palminha Faz a ondinha Dá uma voltinha Dá uma voltinha Eu quero ver você dançar Bate palminha Faz a ondinha Dá uma voltinha Com as mãozinhas Para o ar Bate palminha Faz a ondinha Dá uma voltinha Eu quero ver você suar Vem dançar Ao vivo Seguiram farra Vestilizado do piseiro Seguiram farra Vestilizado do piseiro Sucesso meu parceiro Adaiu Mesquita Caralho de Manaus Ao vivo Só rolou um beijo Uma vez E já voltou Moral Escuta aqui meu amor Pare com isso de uma vez Que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha escala A tangoa é meu carro Eu sou mesmo É com medo de jaraguim Eu sou pouco encantado Meu chamego é no mar Por isso menina Você tá afim No cabotinho é assim No panzerim No panzerim No panzerim No panzerim No cabotinho é assim No panzerim No panzerim No panzerim No panzerim No panzerim No cabotinho é assim No panzerim No panzerim No panzerim No panzerim No panzerim No panzerim Uh! Sangiro Farra Estilizado do viseiro Alvivaço Alô minha amiga Bancos e Guimarães Que é a galera da banda Suede do Arrocha De Manaus E só rolou um beijo Uma vez E já voltou Moral Escuta aqui meu amor Pare com isso de uma vez Que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio É minha estrada A canoa É meu carro Eu sou mesmo É comendo de Jaraqui Eu sou ponto encantado Meu chamego É do mar Por isso menina Você tá afim No cabotinho É assim No panzerim No panzerim No panzerim No panzerim É an-an-an-an-an Meu padrão DJ, Nelson Gomes